Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, tô com essa cara assim... Acabei de acordar, né? Tô na cama ainda, no quarto. E eu vou mostrar pra vocês o vlog do meu dia. Hoje eu indo pra faculdade. Vou gravar tudo por onde eu for, o que eu for fazer. Achei legal gravar e mostrar isso pra vocês. Pra vocês ficarem mais um pouquinho por dentro do meu dia a dia. E, gente, vem uns vídeos tão bons por aí. Vocês vão amar. E fiquem ligadinhos sempre aqui no canal, né? Fora esse vídeo, os próximos vão ser muito interessantes. Vem vídeo de resenha, vem vídeo de comparação de produto, testando produtos novos. Enfim, vai vir muita coisa legal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like. E compartilhar pra todos os seus amigos e amigos. Pra ajudar a nossa família aqui a crescer mais e mais. Então, bora lá conferir um pouquinho do meu dia. Bom, gente, já tomei banho, já troquei de roupa. Agora eu vou maquiar. Vou fazer uma maquiagem bem simplesinha. Geralmente como eu faço pro dia a dia. E é isso aqui. Minhas maquiagens tão aqui, tão todas organizadas. E agora, vou desorganizá-las, né? Passar. Tratante. Tratante. Amor, é... Só deu tempo, deu. Vou acelerar o vídeo, porque isso não é tema pra esse vídeo, tá bom? Tchau. E aí Se inscreva no canal 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 E a gente deixa as portas dos quartos fechadas Quando sai, né? E agora falta colocar ação pra eles Meu Deus, os dois filhinhos comendo Amo demais Estamos aqui esperando porque eu vou contar uma coisa pra vocês Enfim, a moto não está na casa da minha tia, né? Tá na casa da minha tia, né? E a nossa vizinha, porque o nosso novo cachorro, sim, vai ter vídeo sobre isso Nosso novo cachorro comeu, mordeu, torou no meio, né? Um fio da minha tia, né? Um fio da moto, então, até agora a gente não sabe de quem é que tem três dias Só que até agora eu não tive tempo de ir na oficina ver o que é Aí o que é que acontece? Vamos esperar, né? A minha tia Brie, que no caso ela saiu, quem vai abrir a filha dela E eu vou fazer vídeo sobre ele, tá? Vocês querem? A gente já está aqui no ônibus Estamos indo pra João Pessoa, né? Pra faculdade A mozinha está aqui E é isso, gente Vou mostrando um pouquinho pra vocês do dia de hoje E aí, gente A gente está aqui agora no shopping O que que acontece? Vou explicando pra vocês aqui Que a gente chegou lá no shopping Que a nossa faculdade e o polo fica no shopping, né? E estava fechada Infelizmente Como vocês sabem, né? A vida da gente é uma correria A gente acabou não olhando no grupo Da faculdade Que seria aberta só até meio-dia E a gente chegou Era três e um pouquinho, né? Pra fazer as provas E agora Como de costume É, como de costume Exatamente Que Geralmente no sábado a gente não tem tempo de manhã Aí acaba vindo durante a tarde E sempre fica aberto até seis, sete horas Geralmente, né? E aconteceu de hoje, não ocorre isso E a gente vai ver aqui, né? Falamos com um responsável da faculdade Explicamos a situação Até porque Como a gente é de outra cidade, né? A gente não ia fazer isso de propósito, né? Gastando com passagem Com alimentação Enfim Falei com ela pra ver O que vai Que vamos fazer, né? E a gente vai andar aqui um pouquinho Se eu fazer alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês Tinha Queria sentar Queria ficar em pé Não achei Vamos sentar Estamos aqui Esperando Vamos voltar pra casa, né? Felizmente não conseguimos fazer as provas Falei com A Menina da secretaria E ela Vai ver o que pode fazer Né, gente? Felizmente E é isso Chegar em casa Eu falo mais com vocês Cheguei aqui Tô na casa da minha tia E a gente já tá Né? Isso a pé Chegamos E eu vou ficar um pouquinho por aqui Vou correr agora pra editar o vídeo E liberar pra vocês Tá? Então O vídeo vai encerrar por aqui Não foi tanta coisa Até porque vocês viram, né? O que aconteceu Mas enfim Um beijo E até a próxima Tchau